Esse é o Capso e a gente vai falar agora da mini-reforma tributária. Não, não é aquela reforma tributária que a gente já falou no outro vídeo, não. Essa é a mini-reforma tributária que, curiosamente, foi aprovada ontem também no Senado. Olha que coisa curiosa. Escolheram a data com muito cuidado para tentar fazer essa mini-reforma aqui, que essa é boa, cair no colo do Lula, né? Vamos entender o que é essa mini-reforma tributária aqui. Ela foi aprovada pelo Senado, o que significa que já pode ser aprovada, pode ser sancionada pelo Lula. Ela não mexe na Constituição, não é uma PEC. Então, ela foi aprovada na Câmara, aprovada no Senado, agora vai para a sanção do Lula, né? Vamos entender por que essa daqui, sim, é uma boa alternativa. Essa notícia foi sugerida por Helena, site tão bugado que parece do governo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Enfim, olha só. Lá no governo Bolsonaro, vocês lembram, tentou-se aprovar uma reforma tributária também. E naquela época eu também fui contra, pelo mesmo motivo que eu fui contra essa reforma tributária aqui. Reforma tributária é sempre ruim e coisa e tal. Mas, nesse meio tempo lá, eles decidiram fazer uma mini-reforma para simplificar as chamadas declarações acessórias. Quando você faz, quando você tem um negócio, quando você tem uma empresa, além da declaração do imposto de renda, essas coisas todas, você tem também uma série de declarações acessórias que você tem que fazer, questão de quantos empregados você tem, quantos não sei o que lá. Isso tudo é muito chato, porque, por exemplo, quem é PJ, né? Quem tem empresa que só tem ele mesmo trabalhando, tem que ficar fazendo declaração todo mês dizendo que tem zero empregado e coisa e tal. Então, pô, que besteira. Não vai ter empregado mesmo. É zero empregado. Mas você tem que fazer declaração. Se você não fizer uma multa altíssima que você tem que pagar no final das contas. Então, eles optaram, nessa época, por fazer essa mini-reforma fiscal que justamente simplificava as obrigações tributárias acessórias, que eram essas declarações adicionais que as empresas têm que fazer também em matéria tributária. E isso daqui é uma coisa positiva. Por quê? Porque isso aqui não envolve mudar a alíquota de nada, não envolve nada. É apenas a questão de como você comunica essas informações para a Receita Federal, que mudou, né? Unificou isso daí, permite que você faça, institui a nota fiscal brasileira eletrônica, a declaração fiscal digital. Então, você não precisa mais fazer declaração lá com o contador, você pode fazer você mesmo. Enfim, permite integração dos fiscos federal, estadual e municipal dos contribuintes. Enfim, é uma coisa que simplifica em termos tributários. É lógico, o imposto é roubo. Todos esses impostos são roubos, independente de ser baixo o valor, de ser alto o valor, de ser zero o valor, é sempre roubo o imposto. Mas, é lógico, se for uma coisa mais simplificada, é algo positivo, né? E aí, o que aconteceu? Essa reforma, ela foi proposta no governo Bolsonaro em 2021, com o apoio do governo, passou na Câmara em 2022, só que chegou no Senado, o Senado, já com o Pacheco, não quis mexer nisso daí. Deixou quieto isso daí, vão deixar os empreendedores sofrerem mais um pouquinho. Aí, agora, no dia que o Congresso aprovou a reforma tributária do Lula, que aumenta a carga tributária brutalmente e coisa e tal, o Senado aprovou essa outra reforma tributária, essa mini reforma tributária da época do Bolsonaro, que simplificava essas obrigações, né? É lógico, pra que isso? Pra poder dizer mais adiante que isso foi tudo obra do Lula, simplificando impostos, né? O Lula simplificou, acabou com não sei quantos impostos, criou só dois impostos e coisa e tal, o que é uma mentira, a gente já falou, a reforma tributária não tirou nenhum imposto, só criou impostos novos, os impostos antigos continuam funcionando, o que a gente tem é a promessa que se tudo der certo, se não chover daqui até 10 anos no futuro, vão acabar com esses impostos. Se não tiver nenhum problema, nada, 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 tudo for lisinho, a economia for bem, tudo estiver legal, vão acabar com esses impostos atuais, e aí daqui a 10 anos a gente vai ter só dois impostos ao invés dos cinco ou sete que eles têm lá, né? Isso é ilusório, é lógico que vai acontecer alguma coisa, é lógico que não vai simplificar nada. Agora, isso daqui é uma coisa positiva, né? Vamos torcer pra essa mini-reforma aqui ser sancionada pelo Lula, é provável que seja, ele vai querer dizer que é tudo dele, que é ele que simplificou os impostos no Brasil e coisa e tal, eles estão com essa ideia, eu falei no outro dia, eles estão achando que essa reforma tributária é uma coisa positiva como plano real aqui no Brasil, e eu já expliquei pra vocês porque que não é, ela vai no sentido contrário ao plano real, ela aumenta o poder do Estado, ela dá mais poder ao Estado e tira poder da economia normal da sociedade como um todo, né? Mas, enfim, agora a gente vai descobrir, né? Porque foi aprovado, então vamos descobrir o que vai dar disso daí no final das contas. Essa daqui é boa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.